Hoje nós vamos falar sobre o uso da ultrassonografia na avaliação das glândulas salivares. A ultrassonografia é um exame de grande relevância e muito eficaz na avaliação dos tecidos glandulares, incluindo o parênquema e as células acinares. Na imagem ultrassonográfica, com aspecto de normalidade, nós conseguimos observar um tecido homogêneo, levemente hiperecoico, bem característico de tecido glandular, tanto para a glândula parótida quanto para as glândulas submandibulares e sublingual e também na avaliação das glândulas salivares menores, principalmente em regiões de mucosa labial. É importante também ressaltar o uso da ultrassonografia na avaliação das patologias, cujos aspectos nós conseguimos também evidenciar com bastante clareza. Nas lesões inflamatórias, nas lesões neoplásicas, conseguindo trazer ao colega cirurgião dentista informações importantes para a conclusão do diagnóstico e para planejamento e direcionamento do tratamento.